Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e, enfim, finalizou-se a pesquisa dos equipamentos Médicos 3 e já está quase finalizando a dos data centers para liberar a manutenção 3 e a gente entrar de cabeça no último reator. Aqui eu já tenho tudo que eu preciso para a última pesquisa, já está intercalado aqui as produções dos dois reatores, então está tranquilo aqui. Como eu expliquei no episódio passado, o reator 2 é uma transição, ele é uma preparação para o reator 3, porque depois que você tem o reator 3, você não precisa de mais nenhum dos dois. Até onde eu lembro, quando eu fiz os testes, era assim. O reator 3 dá conta e tranquilo. Se você quiser ter dois reator 3, três reator 3, três, mas você também pode se você... É que se você ficar fazendo o reator 1 e 2, você vai ficar produzindo um lixo desnecessário, né? Você vai ficar produzindo aí combustível gasto desnecessário. Se você for para o reator 3, o único que você vai produzir vai ser o azul, né? E o azul ele se deteriora com o tempo. Então não faz muito sentido ter o reator 3, o 2 e o 1 na mesma base. O melhor que você faz é ter 2, 3, 3, 3, 4, 3. Aí a escolha vai do cliente, mas eu não acho que seja uma boa ideia depois que liberar o reator 3, manter o 1 e o 2. Certo? Isto posto, né? O que devemos fazer? Eu pausei aqui essa embarcação aqui, né? Que ela vai pegar o urânio. Então eu tenho muito urânio, né? Esse urânio que está aqui dura muito tempo. Então eu já dei pausa na mina lá de urânio e vamos continuar aqui exploração, né? Vamos limpar essa parte aqui de baixo, liberar o restante que tem. É que assim, na sequência eu queria continuar isso aqui depois que fizesse essas pesquisas aqui, ó. Então eu vou dar uma segurada na exploração. Ó, porque a sequência de liberar é o data center agora, depois o vapor super aquecido, né? E depois o reator 3. Aí vai demorar ainda para liberar o motor 3 e as armas de navio. Nossa, ainda tem o forno de arco do... Eita, vai demorar um pouco. Não, vamos... Tira aqui os dois. Aí vai ser esses três na sequência, certo? E aí depois a reciclagem de CO2 para começar a produzir meu próprio grafite, né? De maneira mais fácil, através do dióxido de carbono. E aí o forno de arco que vai levar receitas com grafite em todos, né? Para melhorar aí a eficiência das produções, né? Libera muito mais produto e com... E sem gastar carvão. Apesar de eu ter muito carvão ainda para utilizar. Mas tudo bem, se a gente estabelecer um certo comércio, né? Depois a gente vê o que a gente faz com esse carvão restante. É... E aí depois a produção de microchips 2, o depósito de carga. A montadora 2. É... Essas três últimas aqui. Eu não sei se eu vou usar painel solar, tá? Mas eu acho que eu vou acabar usando quando eu liberar mais espaço na tela, mas vai demorar ainda. Então aí depois aqui pode ser motor de navio. E por último, é... Eletrônico, painéis solares e o foguetão por último. Certo? Então temos aí nossas últimas pesquisas encaminhadas. Total de 13 pesquisas. Uma mais 12. Beleza, deixa eu acelerar o jogo aqui. Ano 911 e vamos montar essa situação aí do medicamento 3, né? Por que que você demorou tanto tempo para fazer medicamento, Marcelo? Então aí vai dar escolha de cada um, né? Tipo, se você não quiser, você não precisa fazer medicamento o jogo inteiro. É que você vai ficar tomando no late game, né? Depois que sua população passa ali de 3,5, 4 mil. Quando vem a gripe grave, né? Inclusive a gripe, é... Os estágios da gripe, né? Vão aumentando conforme você vai explorando mais o mapa. Então quanto mais você explora o mapa, é... Tecnicamente mais doenças graves você traz pro seu assentamento, né? Relacionado a gripe. Então quanto menos você explorar, mais você consegue se manter sem equipamentos médicos e ficar tomando paulada aí na população, né? Que nem agora eu tô tomando uma paulada aqui atualmente, ó, de uma gripe grave, né? Que dá menos 40 por menos 0,4 por cento de população. E o que eu produzo de saúde é mais zero, né? Essa saúde a gente pode produzir tanto através de hospitais, né? De clínicas, quanto através de comida. Aqui, ó. A comida atualmente ela tá me dando um bônus de mais 8 aqui na saúde total, né? Se eu fornecer mais vitaminas aqui, por exemplo, que não tá dando conta, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Não, tá dando conta. Não, peraí. Aqui, ó. Tá dando conta sim. É que eu tô gastando mesmo, ó. Tá? Isso aqui tá drenando meu... Ó, que nem acabou de sair aqui os vegetais agora. Então é provável que... Aqui, ó. Agora eu tenho mais 12 na saúde total, né? Lembrando que lácteos aqui não fornecem bônus de saúde. Ó, agora eu tô entregando... Olha, teve um momento que eu entreguei tudo. Teve um momento que eu entreguei tudo. E os lácteos aqui não fornecem bônus de saúde, tá? Eles só fornecem bônus de unit. Beleza? Então, isso do posto, vamos ver quanto que tá a nossa necessidade atual de saúde. Deixa eu ir aqui no assentamento. Onde que... Aqui, clínica. Vamos colocar uma clínica aqui, ó, nesse ponto. Entrega rápida. Atualmente, se fosse necessário fornecer com a minha população atual saúde, eu precisaria fornecer 29, né? 30, vai. Vamos colocar 30. Durante surtos de gripe ou de qualquer doença, durante esses surtos, o consumo de medicina aumenta em 50%. Então, isso quer dizer que seria necessário 45 com essa população atual. Beleza. Agora, vamos ver um negócio aqui. É... Na montadora robótica... Cadê ela aqui, ó? Vamos... Vamos observar. Vamos fazer uns cálculos aqui pra ver o que que a gente precisa. É... Cadê... Medicina 3... Aqui. Ela fornece 48 numa montadora robotizada. Deixa eu só ver aqui na montadora 2. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ahn... Não, a montadora 2 só faz peças de construção 4, eletrônicos, eletrônicos 2, eletrônico 3, placa de circuito e servidores. Então, o máximo que a gente vai conseguir produzir mesmo vai ser na montadora robótica 1. Isso aqui vai me dar 48 de medicina, o que provavelmente não vai ser o suficiente porque a população vai passar de 10k, né? Então, vai ser pelo menos o dobro disso que eu vou precisar. Então, seria o final da minha produção seria isso aqui, ó. Seria duas dessas produzindo medicina 3. Pra produção da medicina 3... Vamos lá, né? Começou a brincadeira agora. Pra produzir esse cara aqui, eu preciso de morfina e anestésico. A morfina é o grande coringa aqui dessa brincadeira porque ela é a única que utiliza a papoula, né? E a papoula, ela é utilizada para produzir somente a morfina no jogo. Ela não tem outra aplicação e... né? O gás natural, né? Através do digestor anaeróbico, mas ele faz com qualquer planta. Isso. Então, a plantação de papoula, ela se faz muito necessária. Só que a gente precisa de 12 de papoula pra produzir 24 de morfina. Se eu colocar aqui, mano, é isso aqui, não vai ser fácil não, viu? Se eu colocar aqui uma estufa 2, pra fazer um teste, ó. E eu torar papoula nela. Então, uma, duas, três e quatro. E jogar o bônus de fertilizante 2 no talo lá pra cima, 140%, ela não produz o necessário pra botar pra rodar uma... uma fábrica. Ela não consegue produzir. O que que a gente pode fazer? A gente pode começar com duas e depois expande. Acho que eu vou fazer por aqui mesmo, viu? A plantação de papoula tem espaço aqui. Até esse cara chegar aqui nesse cobre aqui, ó, vai demorar muito. Eu já vou ter aplanado o mapa inteiro, quase, né? Quando aquele cobre ali fogasso daquela forma. Então, eu acho que eu vou fazer pra cá mesmo. Acho que eu vou fazer pra cá mesmo. Seria... Tipo assim, ó. Virado pra cá, né? Aqui. E aí eu coloco as duas viradas pro centro, assim, ó. Eu vou parar com esse negócio de colar as fazendas, tá? Eu vou deixar um espaço entre as fazendas. Porque às vezes você quer passar um duto ou uma esteira. Dessa forma aqui, ó. Vou deixar. Peraí, deixa eu ver se aqui eu consigo pegar as saídas da granel junta. É... Não consigo. Não consigo. E também, de qualquer forma, se eu deixar assim, eu não consigo passar dutos aqui, né? Deixa eu só conferir aqui. Um duto, uma esteira. É, eu não consigo, ó. Então, não adianta nada. Eu tenho que dar pelo menos um de espaço aqui. Então, eu dei dois de espaço aqui. Quanto eu dei de espaço? Aqui, ó. Com dois de espaço dá, ó. Deixa eu ver... O que que tá pegando aqui que não tá? Aí, aqui, ó. Dessa forma. E aí, eu teria que dar mais um espaço pra trás aqui, né? Ó. Aqui ele encaixa nas duas. E aí eu daria um espacinho assim. Que caso eu precisar trazer alguma coisa lá de trás, né? Eu posso usar essa parte aqui. Esse meio aqui. Não vale muito a pena ficar colando as coisas desse jeito, não. E aí, não sobra espaço pra você passar um duto, uma esteira. E terminou a pesquisa. Não, terminou não. Chegou mais refugiados. Perfeito. Vamos lá. Vamos começar essa brincadeira aqui. Isso aqui provavelmente vai virar uma BP, mas sem a plantação de papoula. Sem a plantação de papoula, provavelmente. Mano, isso aqui vai dar um trabalho. Ó. Vamos lá. Então, qual que é a minha ideia? Que a minha ideia... É... Daqui pra lá. E que lá no final sai o suprimento médico 3. Então, eu vou começar com 1. Né? Lembrando que isso aqui não dá pra dar impulso, né? A montadora robotizada não é possível dar impulso nela. Então... Esquece o impulso. É... Medicamento 3. E aí ela precisa de duas coisas. O anestésico e a morfina. E, é claro, a receita 2, né? O... Equipamentos médicos 2. Então, atrás dela aqui, com 2 de espaço, pode ficar medicamentos 2. Tem que ser tudo robotizada, tá? E atrás dela, medicamentos 1. Certo? Dessa forma. Essa vai ser a sequência. É... Putz. Eu já deveria construir aqui pra ir armazenando papoula? Acho que sim, né? Acho que sim. Vou pagar aqui, ó. E aí eu copio isso aqui pra cá. E eu tenho que trazer pra cá fertilizante e água. Fertilizante e água. Eu tenho que trazer daqui, ó. Trazer daqui. Água pode ser daqui. Não tem problema. E fertilizante daqui. Então, tá tranquilo. Copio aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar por aqui, que é mais fácil, né? Ó. A água vem por aqui. Por aqui. Aqui eles conseguem acessar. Só que aqui o caminhão não passa. Não, peraí. Deixa eu voltar pra cá. Eu passo ela por aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui ela vem pelo chão. Dessa forma. E vamos tentar subir ela reto aqui. Tentar não, né? Vamos subir ela reto. Segura o shift e vai. E aqui é só ir controlando a distância, ó. Você vai controlando a distância. Uma hora o jogo deixa você encaixar. Não importa o quão íngreme seja a montanha. Você sempre vai conseguir subir em linha reta os dutos, né? Antes isso não era possível. Antes do update 1. Onde é que ele tem que encaixar? Lá em cima, tá? Então, eu vou subir até aqui, mais ou menos, ó. Até aqui. E daqui eu vou subir pra cá. Por aqui. Certinho, ó. Vem em linha reta pra cá. E daqui a gente vai pra lá. Certo? Não tem problema eu fechar aqui. Porque eles têm acesso por aqui por cima. Nem construiu ainda a fazendola. Aqui. Aqui. Aqui é bem íngreme. Beleza. Até aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Porque eu acho que eu vou precisar de água em algum ponto aqui, ó. Então, esse espaço aqui no meio é muito importante. Certo? E aqui eu desço com... Um de altura. Eu passo em linha reta. Puxo até aqui. E espeto a água aqui. E aqui. Certo? A água nós já temos. Só apagar. Que aí já começa o crescimento, né? Que por enquanto tá usando o do solo. Ó. Com isso aqui. Eu vou tá produzindo 10,7. Bom. Talvez seja o suficiente, né? Dependendo da demanda aí. Acho que 10,7. Mas aí qualquer coisa. Em breve isso aqui sairá. Em breve não, né? Vai demorar um pouco. Mas... Eita! O que aconteceu aqui? Ele tem que fazer o ajuste aqui embaixo, né? Se ele não travar em algum lugar, ele não deixa construir. Mas, ó. Se for ver bem a altura que isso aqui tá, ó. É 2 de altura aqui, ó. Aí... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de altura ele subiu. Beleza. E agora eu tenho que trazer o fertilizante. A água já tá garantida. Como é que tá a minha produção do ouro aí? Hehehe. É o ouro aí. Me respeita, pô. Onde você tá querendo ir? Hã? Por que você não consegue chegar aqui? Ô, preso? Deixa eu movimentar ele. Deixa eu ver. Aí. Achou o caminho. Eita! 32 caminhões não conseguem chegar. Ah, não. Não acredito que eu fiz isso. Ô, jurava que eu tinha feito o negócio pelo chão, pô. Aqui, ó. Desconstrói isso aqui. Do nada ele sobe, às vezes. Vem aqui em linha reta e pluga aqui. Aí, beleza. E o fertilizante, mesmo caminho, né? Tem 26k de fertilizante. E aí, ele vai pegar o mesmo caminho. Copia aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele pra cá. Dois de altura. Aqui, ó. Quero que ele encaixe aqui dentro. Aqui, ó. Não dá pra passar por aqui e por trás, não. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui vem pelo chão. E agora é pelo chão mesmo. E agora é que eu subo o fertilizante. Vou chamar um pouquinho pra frente. E aqui é o mesmo esquema. Vambora. Segura o shift e vai. Fazer a curvinha aqui. Pro lado de cá. E aqui já vai ser mais tranquilo, né? Nessa passada por aqui. Vai nada. Vai nada. Ele tá tentando... Encontrar o menor caminho aqui. E o negócio é fundo aqui, viu? Olha, ele não tá nem deixando aqui, ó. Vou ter que fazer um carambuleco. Mesmo segurando o shift, ele fez essa curvinha pro lado. Vambora. Vem até aqui. Na verdade, aqui, ó. E daqui nós vamos pra lá agora. Tá torrado nesse fertilizante aí. E aqui é a mesma coisa, só que o final... É por cima aqui. Dá pra fazer com menos um de altura? Aqui, ó. Por aqui por cima. E finaliza daqui... Pra cá. E daqui pra cá. Pronto. Temos agora fertilizante e água. Que era... É o mais complexo aqui disso aqui tudo, né? Fazer essa... Essa papoula funcionar. Eita, faltou as esteiras aqui. Esteirinha... A granel. Pra você. E... Nossa. Consegui errar feio. A esteira. E aqui. E paga. Talvez já esteja saindo papoula já se marcar. É, já saiu mesmo, ó. 88. Beleza. População caiu, hein? Ah, essa saúde aí tá embaçado. É gripe grave, né? Muito grave, ó. 0,9. Eita! Essa é mortal, né? Essa é a gripe mortal. Essa é a mais poderosa que tem. Olha como caiu a população. Tá, vamos lá. O que que eu vou aprontar aqui? Bom, deixa produzindo aqui a papoula. Não tem problema. Será que é melhor eu levar essa produção pra lá, pra perto do assentamento? Que aí só leva, só traz a papoula pra cá? Eu faria essa produção em algum lugar por aqui, assim? Seria perto. Eu conseguiria levar esses suprimentos médicos até mesmo com uma esteira. Ó, terminou a pesquisa do datacenter. Acho que eu vou trazer pra cá essa produção, viu? É. Olha, em algum ponto dessa produção eu vou precisar de álcool. E aqui eu tenho bastante... Já tenho uma produção de álcool legal aqui. Se eu fizer ela aqui, ó... É que aqui vai começar a desbarrancar por causa do ferro, né? Até onde vai o ferro aqui? Ele vai até aqui, então mais ou menos até aqui vai desbarrancar. Apesar que eu não preciso pegar todo esse ferro aqui, essa pingolinha aqui eu posso ignorar, né? Aqui nós estamos falando aqui de uma queda de material aqui. Ah, dá mais ou menos aqui uns 20 aqui de deslocamento de terreno. Mais ou menos uns 20. Então do... Do menos 11 aqui. Deixa eu virar isso aqui pra cá. Seria do menos 11 até o... Mais 11. Nossa, desbarrancaria tudo isso aqui, ó. Então não, aqui não é um bom lugar, não. Esse álcool aqui eu consigo puxar ele de outro lugar. Puxar ele pra cá. Então eu vou fazer aqui, ó. Acho que aqui é um bom lugar. Essa rampa aqui também nem deveria estar aqui, né? Será que cabe aqui? Esses chips aqui é os que vem das explorações, né? Que eles já estão gastando, então eu já posso tirar isso aqui. Eu já tenho... Completei a manutenção 3. Vou jogar isso aqui fora. Desconstrução rápida. Desconstrução rápida. Será que cabe aqui? Não, não deve caber não. É grande. Eu vou montar aqui e vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Vou montar aqui. Então, vamos lá. Aos poucos, né? Em partes igual ao Jack. Vamos começar aqui pelo anestésico. O que vai no anestésico? Vai amônia e fluoreto de hidrogênio. Certo? Eu tenho os dois disponíveis? Tenho. Fala a verdade, eu tenho e não gasta muito. Se eu não me engano, eu tenho amônia em algum lugar por aqui. Aqui eu tenho amônia aqui. E eu tenho... Fluoreto de hidrogênio aqui, mas eu não estou armazenando. Então eu deveria apenas armazenar, né? Que é esse aqui, ó. Então um armazenamentozinho pequeno dá conta de boa. Aqui mais ou menos, ó. E aí eu pego esse fluoreto de hidrogênio, trago pra cá. E aqui eu construo. Caramba, ainda não veio essa porcaria dessa espécie de construção. Aí, pronto. Certo? E aqui eu fico com o fluoreto de hidrogênio disponível pra retirada. E aí amônia eu tenho ali disponível pra retirada. Deixa eu ver... É, beleza. Isso aqui eu estou levando em consideração que essas produções secundárias você já vai ter pronto, né? Porque você deveria ter. Aí, isso aqui é feito na usina química 2. E ainda vai aço nessa brincadeira, né? Então seria virado pra cá. Vou dar dois de espaço aqui pra passar tubulações e esteiras. Dá pra puxar um pra cá ainda, ó. Dessa forma. Deixa eu escolher a receita. Aqui, ó. Anestésico. Só que tá pro lado errado, né? É virado pra cá. Aí. E daqui pra cá entraria o anestésico. Então eu preciso aqui de dois armazenamentos, né? Amônia, fluoreto de hidrogênio e aço. Aí o aço, ele viria com uma esteira plana daqui pra cá. Não, não pode ser aqui. Tem que ser aqui, ó. Daqui pra cá. Este entraria aqui. E este entraria aqui. Então aqui é amônia. Manter cheio, que ele pega aonde precisar. E aqui, fluoreto de hidrogênio. Manter cheio, que ele vai buscar aonde tiver. Não precisa colocar manter vazio lá, desde que este aqui esteja manter cheio. Então aqui, beleza. Analgésico garantido. Próxima produção. Morfina. É, papoula. Ácido. Vidro. Então eu posso copiar. Isto aqui é feito aonde? É na usina química? É a mesma coisa de lá. Só que a diferença é que vai ser... Eu tenho que trocar os armazenamentos. Mas basicamente é isso aqui, ó. Copio aqui. E espelho pra cá. E colo aqui, ó. E aí eu só troco esses caras aqui. Porque um desse aqui vai ser... Pode ser esse aqui, ó. Eu vou trocar pra ácido. Certo? Este aqui eu vou trocar... Tem que trocar a receita também, né? Morfina. E aí ele mostra aí quais são as portas. Então eu troquei errado, né? Esse do ácido vem pra cá. Na verdade ele vai pra lá, né? Este aqui vem pra cá. Este aqui sai fora. Este aqui sai fora. E vai entrar aqui. Este vem pra cá. E aí o ácido entra aqui. Este aqui é vidro, né? Já é pro ácido já. Este aqui é vidro. E por último, aqui vai... E que é que vai aqui pra poula. Mantenha cheio. Certo? E puxa a esteira daqui pra cá. Beleza. Com isso, temos o necessário aqui. Vou só trocar essas esteiras aqui pela esteira 3 já. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Vou pôr o armazenamento grande aqui. Dessa forma, ó. Já fica aqui já disponibilizado aí bastante equipamento médico. Suprimento médico. E aí eu posso colocar manter vazio que eles levam direto pra clínica. Porque armazena 400 na clínica, né? Então eu posso pôr dessa forma aqui sem problemas. Fazer um completa. Esse cara aqui, ele tem um problema aqui nele. Que ele só precisa do antibiótico. Né? O antibiótico... Este é o problema do antibiótico. Porque o antibiótico vai... Só produz 6. Eu precisaria de uma boa produção. Ih, vou ter que fazer aqui a produção... Do antibiótico direto. Apesar de eu estar produzindo açúcar. É pouco açúcar que usa, né? 3, 6, 9, 12. Porque usa quanto aqui? Usa 24. Usa 24. E eu precisaria de 6 tanques... Ó, 4 tanques de fermentação. E aí eu só traria o açúcar. Amônia eu já tenho aqui. E produziria oxigênio aqui também. Dá pra colocar aqui um separador. E aí tem que colocar uma saída de dióxido de carbono. É... Amônia tá aqui, né? Então vamos lá. Tanque de fermentação. Deixa eu escolher a receita aqui já pra ficar certinho. Gasta pouco aqui os materiais. Ele ficaria virado pra cá. E aí seria... 1... 2... É, o problema aqui é que vai invadir o espaço aqui dessa produção aqui. Como só produz... É que vai ser ruim de levar pra lá o material, né? Eu tenho que colocar esse material todo num lugar só. Tá, eu vou atravessar pra cá. Porque o antibiótico só vai nisso. Aqui, ó. O antibiótico só vai na produção de... De medicamento mesmo. Certo. Aí uma chaminé pra cada um. É, a gente sabia que não ia ser fácil essa BP aqui, né? Uma chaminézinha aqui pra cada. Chaminé... Eu tenho que puxar um pra trás isso aqui, né? Já tá... Já tá errado já. Tem que ser aqui, ó. E aí aqui... Entra o antibiótico aqui. E entra o antibiótico... Aqui. Sai dessa forma aqui. Eu tenho um rate de produção exatamente do que eu preciso. E aqui sai a medicina 1. E eu uso esse lado aqui pra fazer as duas produções. É, pode ser. Aí aqui... É o seguinte. Açúcar vai ter que chegar aqui. Então vai ter que ter uma produção de açúcar em algum lugar. Eu poderia fazer o meu açúcar aqui. Porque o açúcar só gasta 12. Hum... Pera aí. Deixa eu só puxar aqui, ó. A amônia. É, eu só tenho que tomar cuidado. Porque vai ter que entrar o açúcar aqui. Então deixa eu já passar a esteira do açúcar. Ele faz aqui no processador de alimento. Ele produz 12 de açúcar. Ah, então dá pra pôr aqui, pô. Eu colocaria ele... Mais ou menos... Aqui. Tem que deixar 2 de espaço por causa da tubulação, né? Colocaria ele mais ou menos aqui. A receita... Ah, vai água. Vai água e ainda tem essa porcaria dessa biomassa aí. Então vou dar mais um de espaço. 3 de espaço. O açúcar vem daqui... Pra cá. Né? Porque aí traz a cana de açúcar pra cá. Ele processa, é rapidinho. O açúcar vem pra cá. Esse troço aqui eu queimo. Queimador sólido aqui, ó. Bonitão. Dessa forma. Queimando biomassa. É pouco, né? 3 de biomassa por mês. Isso aí não é nada. Bom, já que eu... Deixa eu ver. A cana, né? Trazer pra cá. Um armazenamento aqui, ó. Pra trazer a cana. E um armazenamento pra água. Não tem nenhum lugar aqui que vai ter água, né? E gastar pouquíssima água. 3 de água por mês. A entrada da cana aqui. Deixar mais um espaço aqui. É, vou pôr aqui assim, ó. Aí. Vem por aqui a água. E por aqui. Certo? Então aqui a água. Manter cheio. E aqui é a cana de açúcar. Eu tenho já. Manter cheio. Só preciso disponibilizar lá, né? Ela não tá disponibilizada. Mas eu tenho. Com esse espaço aqui no meio, né? Não dá pra puxar pra cá e pra cá, não? Vou até dar, ó. E daqui. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Certo. Beleza. Então aqui eu garanti. Água e cana. Vai me dar 12 de açúcar. 3 de biomassa. A biomassa vai ser queimada aqui diretamente. Vai sair o açúcar. Vai entrar aqui nos tanques de fermentação. Que vai me produzir 12 de antibiótico. Só falta eu puxar agora. Ah, é. Tinha esse espaço aqui. Eu precisava produzir o oxigênio, né? Pra enfiar aqui em algum lugar, ó. Produção de oxigênio. Porque aí vem por aqui a amônia agora. A amônia vem por aqui em linha reta. Até aqui. Dessa forma. E aí encaixa a amônia. Aqui. 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 E aqui. Isso aqui não existe. E aí eu coloco o separador aqui, ó. Deixar um de espaço. Dois espaços, na verdade. Vai entrar duas esteiras, né? Coloco ele aqui. Uma saída pro hidrogênio. E uma saída pro oxigênio. Um 3 de altura. Daqui até aqui. E agora é só conectar o oxigênio. Deu bom. No final das contas deu tudo certo. Peraí que eu não vi quanto que gasta de oxigênio. Gasta quanto? 6. 6. 6. 12. 24. Ele produz 36. Tá bom. Certo. Então. Medicina 2. Garantida a partir daqui. Né? E agora só falta a bendita da medicina 1. Que é onde entra o álcool. Né? Entra aqui. E vai aço também nisso aqui, né? Hum. O aço tá lá. Dá pra passar aqui? Dá. Beleza. Perfeito. Dá pra trazer o aço aqui. Ufa. É aço aqui, né? É. E eu não marquei. Aqui é aço. Manter cheio. Tinha esquecido que vai aço aqui nessa produção. É. O equipamento médico vai aço. Aço e plástico. E vai plástico também na... No outro ali vai plástico também, né? Peraí que eu vim pro lugar errado aqui. Onde é que eu tava? Cliquei sem querer no negócio. Fazenda de soja não pode estocar toda a colheita. Ih, rapaz. Não tô conseguindo gastar. Deixa eu dar um impulso aqui. Pra torrar essa soja aí que eu não tô conseguindo gastar, não. Vamos lá. Voltando aqui. Então são duas produções que eu preciso aqui pra finalizar. Desinfetante, que é plástico e álcool, né? Isso. Plástico e álcool. Quanto eu preciso de cada um? Eu preciso de 24 equipamento médico e 24 desinfetante. O equipamento médico pra produzir 24? Eita! Eu preciso de duas montadoras robóticas pra produzir 24. Caramba! E o desinfetante? Eu preciso de uma pra produzir desinfetante. Tá. Vamos lá, então. Duas montadoras robotizadas. Então ficaria aqui mais ou menos. Porque eu trago de lá, né? O aço, né? Então uma, duas montadoras robotizadas. Aqui, ó. Equipamentos médicos. Copia e cola. E aí esse aqui vem daqui pra cá. E esse aqui vem daqui pra cá, certo? Aqui eu garanto a saída. E aí eu preciso entrar aqui com o plástico e com o aço. O aço eu trago daqui. Com tranquilidade. Né? Falo tranquilamente que trago o aço daqui. Ainda bem que eu consigo passar aqui, ó. Aqui eu desço ele pelo chão. E aqui eu encaixo aqui. E aqui eu encaixo aqui. Ah, não. Pera aí. Não pode ser assim, Marcelo. Tem que passar um pouco mais pra cá. Eu acho que eu consigo puxar ele com dois de distância. É? Acho que dá pra puxar assim, ó. Esse aqui pode encaixar aqui. Isso sai. E isso sai. Porque o plástico ele vai vir por aqui. E aí talvez eu consiga fazer um esqueminha aqui no plástico. Vamos ver se vai dar certo. Pera aí que tem que entrar aqui, ó. Assim. Certo? O esqueminha que eu tô falando do plástico seria esse aqui, ó. Um de altura. Ele vem daqui até aqui. Eu acho que eu consigo plugar aqui, né? Não. Tem que ser mais um pra lá. Também não? Também não. E mais um pra cá. Também não? Ué. Pera aí. Eu não consigo colocar esse troço aqui. Aqui. Ah, é por causa desse aqui, ó. E se eu inverteço essa entrada aqui? Pera aí que eu acho que vai dar sim. Ó, aqui ele não encaixa, mas ele deixa descer. Então é mais um pra trás, ó. Dá pra passar aqui. Não, ele ocupa as três entradas, ó. Droga. Tá, mas tem espaço aqui atrás, pô. Tem espaço aqui, ó. Tira aqui. Posso ir até onde aqui, ó. Posso ir até o três distante. Na verdade, posso ir até o quatro se eu vier aqui, ó. Mas acho que três é o suficiente. Daqui pra cá. Esse encaixa aqui. E esse encaixa aqui. Com isso eu garanto o as. Agora o plástico, ele viria com um de altura daqui pra cá. Encaixa, encaixa aqui e encaixa aqui. Certo? E aqui eu tenho que dar uma entrada de plástico. Só vou ver da onde ele vai vir ainda. Mas tem que entrar plástico aqui. Pera aí. Tem uma coisa errada aqui. Esse tá certo. Esse aqui tá errado. É daqui, ó. É daqui pra cá. Aí agora tá certo. Beleza? Então esse aqui eu garanto os equipamentos médicos. E aí falta uma dessa aqui pra... Que ela ficaria aqui. Certo? Daqui ela entraria aqui. E ela vai produzir desinfetante. Ainda bem que ela produz 24. Cadê? Ai, cara. O desinfetante não é na montadora. É na usina química. É uma usina química. Beleza. 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 Tô viajando. Isso. Sai fora. Cadê a receita? É esta aqui. 24. Onde que é a saída? Exatamente aqui no meio. Então, encaixa-se aqui. Certo? E aí eu preciso dar uma entrada do álcool e do plástico. O plástico, como nós vimos, eu vou poder puxar daqui. Então aqui eu posso pôr o álcool. Aqui, ó. Posso pôr o álcool aqui. Etanol. Puxa pra cá. Manter cheio. Daqui entra o álcool aqui. Sem problema nenhum. E por último, o plástico. Que aí dá pra pôr ele mais ou menos aqui. Esse aqui pode encaixar aqui direto? Não. Não deixou. Se eu puxar ele um pouco mais pra cá. É, mesmo que ele deixe eu encaixar aqui em cima direto, eu ainda preciso levar o plástico pra cá, né? Preciso encaixar esse plástico aqui. E aqui ele só faz essa curva feia aqui. Se eu tirar essa pontinha aqui. Ele não vai deixar por causa dessa lateral aqui, ó. Ele não deixa puxar encostado aqui por cima. Como é que saco essas esteiras. Ficaram um saco essas esteiras. Daqui pra cá. Certo. Daqui eu sei que eu não vou conseguir. E daqui? Daqui eu acho que dá, hein? Aí. Pronto. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? E aqui é plástico. Plástico. Manter cheio. Beleza. Gasta bastante plástico, né? Essa produção aqui não é brincadeira, não. Eu preciso até ver lá como é que tá a minha produção de plástico. E talvez fazer uma outra separada. Mas aqui eu já tenho já todo o processo produtivo já garantido nessa BP. Eu só preciso ver onde é que eu vou enfiar isso aqui agora. Deixa eu ver. Pior que cabe aqui, hein? Dá uma ajustadinha aqui, ó. Consegue passar todos os caminhões? Consegue. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui. Acho que é isso. Vou liberar a construção. Não vou nem pagar pra construir. Vou liberar a construção, certo? Eu faço uma clínica aqui. Clínica médica. Pode ficar aqui? Pode, né? Pô, será que aqui é uma boa ideia? Se eu ficar meio, eu preciso entregar aqui os materiais aqui. Pode ser aqui, ó. Casinha médica aqui. Entrega rápida. Suprimentos médicos. Três. Bravo. E essa aqui eu tiro. Não precisa de duas, não. Ó, já tô entregando até a amônia aqui já, pô. Isso é doido. Certo. Ok. E aqui vai sair a esteira direto pra entrega. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E finaliza. Aqui. Vou puxar um pra trás aqui. Assim. Certo. Oxigênio sendo produzido. Quase tudo construído. Etanol foi entregue. Papoula. Ó, o caminhãozão veio entregar. Papoula. Bravo. Acho que já vai produzir aqui, hein. Caramba, foi mais rápido do que eu pensei. Tá, mas faltou o quê? Tem alguma coisa aqui que vai faltar. A cana de açúcar. Eu não tenho como disponibilizar ela. Peraí que ela tem aqui. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Onde é que eu vou pôr isso aqui, mano? Eles não conseguem alcançar aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui. Eu não tô mais produzindo óleo aqui. Eu parei. Parei essa produção. Desisti. Eu vou precisar de muito espaço pra fazer isso aqui. Então eu tiro isso aqui fora. Essa produção de óleo aqui. Sai toda fora aqui. Inclusive, tava... Aí, beleza. A Judite tá dando conta, né? Pronto. Caminhão não pode chegar ao destino. Onde é que você tá tentando ir, meu filho? Você não consegue chegar. Agora consegue. Beleza. Só falta a cana de açúcar agora. As montadoras robóticas já estão trabalhando. Né? Tô usando o Teraflops aqui. Mas... Aqui, ó. Medicina já saiu aqui. Ó. Já entupiu a saída. Medicina 1. Medicina 2. Só falta a cana que vai chegar aqui já já. Alguém tá vindo trazer. Ó. Já tá entupindo todas as partes iniciais aqui da medicina. Tem plástico. Tranquilo. Tem vidro. Tem aço. Mas não o suficiente. Peraí que eu fiz o armazenamento. Um. Praço. Tô maluco? Aí. Chegou a cana. Beleza. Entrega da cana. Vai começar a sair o açúcar. E do açúcar vai juntar com a amônia e o oxigênio. E vamos ter antibióticos. E tá pronto. Temos saúde agora pro povo. Né? Agora eu só preciso manter aí as entradas, né? Do que tem que ser trazido pra cá. Vai chegar um momento que eu vou ter muito mais medicina do que eu tô gastando com certeza. 127 trabalhadores disponíveis. Né? Eu liberei uns trabalhadores aqui, né? Desconstruindo essa área aqui. Esse enxofre aqui, ele já não tá sendo mais usado. Eu tava usando pra fazer borracha aqui, mas não precisa. Já tô com 21k de borracha. E aqui eu tô produzindo álcool, né? Deixando o etanol aqui disponível aqui. Através dessa plantação de cana. Tá dando conta. Essas daqui eu desisti, né? Aqui a canola aqui eu não vou fazer mais aqui não. Vou até desconstruir, na verdade, pra já liberar esse espaço aqui. Né? Porque já já eu vou ter que desconstruir isso aqui de qualquer maneira. Onde já tá aqui desbarrancando já o ferro. Pronto. E aí, pro próximo episódio, o que que eu já queria deixar pronto? Que eu já queria entrar já no reator 3, já no próximo episódio. Eu tenho bastante peças de construção 4. Tenho bastante... Tá tranquilo. De recurso, tá bom. O negócio tá tranquilo. Deixa eu ver como é que tá aqui a produção da papoula. Ok. Isso aqui sai fora, né? Não preciso mais aqui. Já construí lá e parece que tá tudo ok. Tem 1740 aqui de papoula. Certinho. Tá chegando fertilizante. Tá chegando água. Ok. E aí que... Opa, a saúde aí, ó. Aí, já tô produzindo, ó. Ué, não encaixou aqui. Ah, filha da mãe não encaixou. Entrega rápida. Vamos ver onde vai parar a minha saúde agora. Equipamentos médicos. Vamos, 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 vamos. Entra aí na clínica aí que eu quero ver. Isso aqui subir pra 50. 23. Ficou estável meus caminhões, ó. 23 ainda. Tem que virar o mês. Vira o mês. Vai virar o mês e... Ué, não tá gastando? Ah, tô no meio de uma gripe grave, ó. Então já, já resolveu já a parada. Já resolveu a parada. Ó, ele mostra aqui pra gente algumas informações, ó. É... Saúde menos 15, mortalidade 0,4. Da gripe grave. Né, então já tá dando conta aqui os medicamentos 3. Então meu povo agora está saudável durante os surtos aí de gripe. Né, e como eu falei pra vocês, se você quiser dar essa gerenciada melhor e você não tiver atrás de UNIT, essas coisas assim. Fora dos surtos, né, quando acabar o surto, você pode pausar a clínica, né, pra não ficar gastando à toa o seu medicamento. E aí quando vier o surto que mata a população, aí você libera de novo pra dar essa quebrada na saúde. Porque fora dos surtos de gripe, você praticamente não perde população. É muito difícil. Então aqui você consegue ver quantos meses faltam. Aqui, ó, falta dois meses pra acabar a gripe. Quando acabar eu posso pausar aqui e deixar acumulando os suprimentos médicos. Porque esse UNIT eu não preciso. Esse UNIT que vem de suprimentos médicos, ó, já tá mais 6,75 por mês, ó. Eu não tenho nem onde colocar mais UNIT na minha base. Certo? Então vou finalizar por aqui. Eu ia mexer ali com a parte da manutenção 3, mas deixa o próximo episódio que a gente já faz direto. A construção do reator 3 e já a manutenção 3 de uma vez. E talvez algum data center já pra iniciar o processo de trocar esses teraflops aqui por uma coisa mais certa, né. Que eu preciso fazer servidores também, né, no data center. Então talvez não seja no próximo episódio que a gente mexa com o data center. Mas com o reator 3, com certeza. Beleza? Ó, saúde foi pra 39. O que eu posso fazer? Não tem nenhuma doença ativa. Eu pauso aqui. Certo? Meu consumo de medicina 3. E aí eu não fico gastando à toa, entre aspas. Né? Finalizar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio, Mexendo com o Bichão. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Alongsa a beato. Acaboldo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí